Tá aí fazendo o que, inseto ruim? Poxa, eu descobri um novo método de remover a gordura. Novo método pra remover gordura? Detergente. Um alto poder desengordurante. Eu não acredito nisso, não, Rai. Deixa de fazer a infelicidade dessa, rapaz. Isso daí é pra remover a gordura dos utensílios de casa, dos pratos, entendeu? Gordura é gordura, Renata. Toda gordura é uma só. Pronto, agora deu a boba mesmo. É por isso que um fraco de detergente não tá durando dois dias aqui, né? E eu tô vendo o resultado disso. Tu tá vendo o resultado? Mas é claro. Agora deu a boba mesmo, ô inseto. Tu sabe quanto é que tá isso aqui? Tu sabe pra tu tá gastando? Oxe, Renata. Faz um regime, Rai. Fecha a boca. Entendeu? Faz uma caminhada e tu vai ver o resultado. Na própria descrição do produto tem dizendo desengordurante. Pronto, agora deu a boba mesmo. E sinceramente, deixa de... Eu não sei o que não. Nada, olha aqui na minha barriguinha. Tô vendo aí. Tô cheia de sabão.